Bom, chefe da estação tem a ver com a ideia que é impossível discutir, debater, no tempo que um programa de televisão formidável como é esse seu, mas, em todo caso, ele é limitado, porque é a obrigação. Há determinadas coisas que eu prego, que eu estou convicto. Eu comecei esse programa aqui, quando você me perguntou, eu falei, olha, precisa mudar quase tudo aqui. Agora, se não se muda do dia para a noite, você não pode tirar de um orçamento um volume de dinheiro assim da tarde, do dia para a noite, senão vai causar problema em outro lugar. É preciso usar, não é o planejamento nem nada, usar a inteligência, só isso. Não é o bom senso, certo? Mas que precisa, se está grande demais o montante de tributo, etc., o que precisa-se saber é que é preciso reduzir os tributos. Isso a gente precisa saber. E marchar no sentido da redução dos tributos. Porque, senão, vai-se dizer, é o desenvolvimento, mas para que lado? Para aquele lado, para aquele lado, para aquele lado, para aquele lado, o futuro está no horizonte, o horizonte é o infinito. Eu preciso saber qual o horizonte. É para aquele lado, para aquele lado, para aquele lado. Se eu souber que o horizonte nosso é naquele, então nós vamos marchando naquele sentido. Vai levar um monte de tempo, vamos naquele sentido. Planejamento estratégico. Eu não chamo de planejamento isso, que é a palavra maldita, o planejamento. E para mim, não. Não. Para mim, o melhor planejamento que existe é a inexistência de governo. As pessoas, individualmente, trataram da sua própria vida, e o governo mínimo e minimórum. Para mim, é esse o espírito. Por isso que outro dia, eu até cheguei a dizer, as pessoas gostaram, eu disse, precisa dar férias coletivas para o governo. Não é este governo, é para os governos. Eu faria até o governo dos Estados Unidos, o governo de outro lugar. E critiquei o Lula por ter comprado só um avião. Eu disse que ele devia ter comprado uns 15 ou 20 para colocar todos os ministros viajando o tempo todo. Bom, em todo caso, e não é brincadeira, eu estou falando sério. Isso é um dado econômico importante. Agora, sobre o chefe da estação. Havia, num certo momento, a necessidade, numa estrada de ferro, de contratar um chefe de estação. Quem conhece a estrada de ferro sabe que, às vezes, tem estações longínquas. E precisavam de um chefe de estação para aquele lugar. E vieram vários candidatos. Um deles, e eles eram entrevistados. Cada um era entrevistado. Então, começaram a entrevistar um deles, o chefe da estação. Ele falou, olha, o senhor está lá naquela estação. O senhor sabe que tem assim, a geografia da coisa, da estrada, é essa, aquela e tal? Sim, senhor. Então, vamos dizer o seguinte. Ali nós temos um rio e tem uma ponte. E aquela ponte foi destruída por uma enchente dois dias antes. O senhor sabe que vem um trem que vai chegar até a lora aqui. O que o senhor vai fazer? Ah, eu vou tentar aqui o telégrafo. Mas o telégrafo foi destruído também no negócio. Falar, ah, então, eu vou lá naquele ponto onde tem a curva e vou fazer assim. Ah, ninguém vai ver porque está escuro. Ele vai chegar à noite. Aí eu faço uma fogueira lá. Mas vai estar chovendo forte e a fogueira não vai pegar. Eu vou no cima do morro lá e faço a fogueira lá em cima. E ponho aquele negócio como os índios fazem para ver se faz fumaça. Falar, não vai porque a chuva é muito forte. E continuaram, porque eu preciso resumir por causa do tempo aqui, né? E começaram a fazer e tal e tal e o cara ficou sem solução. No fim, eles perguntaram, mas e tal, tal coisa? Ele falou, eu faço isso. Ah, isso não pode porque é por causa disso. Eu falei, bom, então eu chamo a Maria. Aí você vai perguntar para mim, quem é a Maria? Ele fala, por que que chama a Maria? Eu falo, para ver o desastre. Eu falo, sim. Eu falo, sim. Eu falo. Eu falo, sim.